Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai estar, eu vou estar fazendo dois unboxings aqui com vocês galera Unboxing, mais unboxing pro canal E logo no começo do vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo Então vamos começar pelo Quasar e pelo Mouse Logitech G Pro Vamos primeiramente fazer o unboxing deste lindo microfone galera E como vocês podem ver, a JD está patrocinando esse vídeo Pois é, patrocínio aqui Ela me emprestou esses dois produtos para eu estar fazendo o unboxing com vocês Então sem enrolação, vamos começar Tirando o lacre, vamos tirar por esse lado aqui E como vocês podem ver, é um Quasar 2 da Redragon Então vamos ver a diferença deste microfone com o que eu estou usando Que no caso é um microfone de um headset galera Microfone de um headset Ó gente, eu consegui tirar o lacre aqui E foi, consegui tirar galerinha Então vamos sem enrolação Abrir Tchan 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 Olha como vocês podem ver, está irado Ó galera, o microfone embaladinho certinho aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Olha, tem, é só o, é só, acho que o manual, quem precisa de manual, né? Então, vamos fazer, deixa eu deixar a caixa aqui pra não atrapalhar Vamos fazer o unboxing deste microfone, que no caso a gente já fez, só vamos montar e ver Ó, sempre, é normalzinho, né, sempre vem nos produtos da Redragon Então, esses adesivos aqui, do dragão vermelho, né, é o lagarto, é o dragão Olha, galerinha, temos aqui o microfone, que dá pra usar como se fosse o microfone, ó Aqui tem o condensador, pra você conectar aqui, conectar neste apoio aqui, ó, galerinha O apoio, ó, eu indico pra vocês, galera, quando vocês comprarem o microfone Eu indico pra vocês, ao invés de usar esse apoio aqui, tradicional, que já vem no microfone Comprar um apoio que você pode conectar aqui na mesa e o microfone fica solto e é mais fácil de você mexer Então, vamos, sem enrolação, montar aqui e testar o áudio, porque pra vocês que não sabem Eu uso este microfone aqui, ó, do headset Este microfone aqui, galera, entendeu? Daí, eu não sei se o áudio fica muito bom Mas enfim, vamos estar montando aqui, olha que impressionante Vamos tirar essa, essa gominha aqui, né, o elástico Que passa por aqui, aqui por baixo Vem Ó, galerinha Vamos, vamos tá puxando todo o cabo aqui pra conseguir montar Na verdade, galera, eu nem sei se é assim que monta Talvez seja, é assim mesmo, é assim mesmo, galerinha Daí, se você comprar um desses microfones com a Jota da Informática É só você voltar e ver esse vídeo de novo Que você vai conseguir montar o seu microfone tranquilamente, galera E eu vou deixar o link do site da Jota da Informática Aqui na descrição pra vocês estarem acessando lá Vamos por aqui Aqui Aqui, o condensador Vamos conectar aqui o condensador O condensador Gira, gira, gira Gira, gira Gira, 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 gira Estamos girando, estamos girando Acabou Agora a gente configura Configura não, né Bota o condensador de um jeito de quando a gente vai usar Aqui, assim Vou deixar assim, ó Ó, tá pronto, agora é só conectar Alô, teste, só um, dois, três Tô brincando Ainda não tá conectado, galera Mas já já eu conecto Ó, vou conectar agora Desenrola, desenrola Que tá meio difícil aqui, galera Inclusive eu vou fazer uma gameplay aqui com vocês Pois é, jogando Porque ainda tem o mousepad O mousepad não O mouse G Pro pra gente abrir, né Lembram? Tá, vamos Eu vou tá desconectando aqui E conectando aqui Conectei Aí, galera Eu vou conectar aqui no microfone E já volto com vocês Galera, eu já adicionei o filtro de ruído aqui Mas eu não sei se vocês estão percebendo Mas parece que eu tô Provavelmente vocês perceberam Mas eu quando fui escutar a minha gravação Tava com ruído sim E a minha voz tava um pouco robótica Então eu vou escutar mais uma vez a minha gravação E eu já falo pra vocês Como que eu irei ajeitar Pra botar um filtro de ruído E ajeitar a minha voz robótica aqui com vocês Galera, já voltei aqui Já tô aqui com vocês E agora eu vou compartilhar a minha tela Pra vocês Pra eu mostrar Como que está agora Como que está agora Olha, tá vendo que o meu áudio tá bom? Eu vou compartilhar aqui a imagem, ó Eu vou clicar em mais Captura de tela Ok Automático Aqui, vocês estão vendo, né? Deixa eu arrastar aqui pra baixo pra vocês Pra eu entender de ver a webcam Captura de tela Não Calma aí Oi, galera Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu fechar aqui Confirmar Aqui, vocês estão vendo o CapCut agora Vou botar este daqui aqui Ó Deixa eu... Ah, tava com dois Entendi Vou apagar a captura de jogo então Sim Aqui, vocês estão vendo a minha área de trabalho Deixa eu... Deixa eu... Ajeitar o negócio Aí, agora sim Vocês estão vendo a minha área de trabalho aqui, certo? Eu vou transportar o meu OBS Studio Aqui, ó Agora vocês estão vendo e tá muito... Muitas imagens aqui Que engraçado Ó, galera O que eu simplesmente fiz Tava desse jeito aqui, ó Calma aí E esse tava ligado Tava assim Ó, esse daqui tava fazendo muito ruído Que eu percebeu Vou ficar em silêncio pra vocês verem A frequência A frequência Desse daqui Pra esse daqui Tá vendo? Esse daqui tá fazendo muito mais ruído Daí a única coisa que eu fiz é Tentar tirar o ruído E pra... Deixa eu ensinar pra vocês Como é que faz pra... Pra você adicionar o filtro de ruído Você clica aqui em mais Daí você vai adicionar essa... Essa captura de entrada de áudio Você clica em ok E vai selecionar o dispositivo Que você tá querendo adicionar A sua captura de áudio Depois de adicionar no... Com o seu dispositivo de captura de áudio Você vai clicar aqui com o botão direito E clicar em filtros Depois... Ó, calma aí Depois você vai clicar nesse maisinho Clicar em filtro de ruído Ok, pronto Agora o filtro de ruído já tá ativo E por último Por último e mais importante Vocês percebem Que se vocês aumentarem o som Vocês vão escutar Muito mais ruídos Então a única coisa que eu fiz É diminuir um pouco da minha voz Pra tirar um pouquinho dos ruídos também E agora sim O áudio fica muito melhor Então, sem enrolação Vamos para o unboxing agora Do G Pro O nosso mouse Galera, já estou aqui Com o G Pro Deixa eu virar pra vocês aqui Eu já estou aqui com o G Pro E agora eu vou gravar Com o meu fone para o áudio Ficar muito bom para vocês Aqui Então, vamos sem enrolação Vamos primeiramente Tirar o nosso lacre Vamos tirar por aqui Que está mais fácil Estou tirando o lacre Pronto Deixa eu tirar o durex Deixa eu colocar o durex pra cá Vamos abrir Ui Vamos Desculpe Vamos abrir agora O nosso mouse Uou Ele vem bem embalado Olha ele ali Olha a nossa beleza Galera, pra vocês que não sabem O G Pro é um dos melhores mouse Atualmente para competitivo Pelo fato dele ser muito Mas muito bom Aqui Temos o adesivo da Logitech Olha Eu vou falar as especificações Aqui para vocês Eu vou ler Olha Ele tem Ele tem 1 milissegundo de resposta Hero 25K Zero filtering Zero smoothing Zero aceleração E 85 gramas Ele não é Nem muito pesado Nem Não tão leve Mas ele Ainda assim É muito bom Galerinha Nossa A pegada dele é muito boa Olha Ele é bonito Só de olhar Galerinha Olha Tem esses Ó Como é que é Os botões É separado Deixa eu ver Com esses Gripzinhos Aqui Olha 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 Como é que é o barulhinho É Eu vou fazer Um smr Agora E agora Tem o botão lateral Olha Como é que é O botão lateral Deixa eu fazer Aqui no áudio Para vocês Escutarem Bom né Ele é muito bom Galerinha Então vamos Sem enrolação Para não perder O nosso tempo Não gastar tempo Vamos abrir O Fortnite Para testar Como é que está O meu microfone E o mouse Galera Galera Aqui Já estamos aqui No Fortnite Eu vou Eu vou iniciar Eu vou iniciar Uma box Uma box Fight 2v2 Com o meu setup Já montado Aqui Com o G Pro Um dos melhores Mouses Hoje em dia E o meu Microfonezinho Para ter uma qualidade De áudio Melhor Para vocês Então vamos Sem enrolação Que já está Começando E sinceramente Galera Eu gostei Muito Desse mouse Ui Só da pegada Dele já dá Para perceber Que ele é bom Sabe Quando você Segura ele Quando você Clica nos botões Olha Eu já vou avisar Para vocês Que eu não sou Muito bom No Fortnite Mas eu vou jogar Fortnite Eita que está dando Umas leve travadas Mas está tudo bem Mas eu vou jogar Fortnite Para mostrar Para vocês Como funciona Mais ou menos O G Pro Tá O round Vai começar Eu vou No Time 2 Ah Mas a pessoa Não vai querer vir Ah Veio Veio Tá Então vamos Sem enrolação Ai Galera Eu vou amassar Esses caras Puxa Vai 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 Não 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 Ah Galera Tá dando Muito lag Ó Calma aí Olha isso galera Como está travando Tive uma ideia Eu vou vir aqui Em settings Já fica a dica aí É que Vai estar 120 fps É que eu fui tentar rodar É que eu Eu tentei rodar 120 fps Só que meu monitor É de 60 hertz Não é de 120 hertz Entendeu Isso que complica Ai complica Minha vida Entendeu Deu bem Que eles estão Vendo murchar Com tudo Em cima de mim Oxe Deu Caraca Como é que Esses caras Estão colocando Cone Eu que vou Colocar Cone Ai Nossa galera Esse cara amassou Galera Até que esse mouse Tem uma qualidade boa Ele é bom No caso né Só que o problema É que o meu parceiro Ah Ele está se mexendo Eu pensei que ele Estava parado Ah Ele já caiu Galerinha É que ele não é muito bom Entendeu Que nem eu Galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado O mouse G Pro É muito bom O problema É que eu que sou ruim mesmo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Ah Ativar o sininho De notificação Para não perder nenhum vídeo novo Falou valeu E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti